Todo mundo triste, muito chocado. Um idoso encontrado morto dentro de casa, cheio de marcas de agressão, em pleno dia de Nossa Senhora Aparecida. Ô Tiago, a polícia prendeu a mulher que, segundo a família da vítima, estaria por trás do assassinato. E olha só, a informação que a gente tem, que eu tenho, é que o seu Assir acolheu essa mulher, essa suspeita dentro de casa, e teve esse destino cruel. É isso, Tiago? Abre o áudio do Tiago, por favor. Vamos fazer o seguinte, então. O Tiago, a gente está com um probleminha no áudio dele aí. Eu tenho a reportagem pronta já? Eu trago a reportagem e depois, na sequência, o Tiago complementa, então. Por favor, vamos ver a reportagem. A polícia está perto de esclarecer a morte do aposentado Assir Taborda de Lima, de 76 anos. Assassinado na semana passada durante um assalto. Próximo ao idoso, uma mulher foi apontada pela família como a principal suspeita do crime. O aposentado foi morto na casa onde morava. Levaram o celular, uma TV e o dinheiro que a vítima guardava em casa. A família disse que ela era uma pessoa que frequentava muito ali, que ela sabia que a vítima eventualmente tinha televisão, tinha aparelho telefônico, tinha também valores. Ela foi ouvida, negou participação, ela negou, disse que já estava morando numa cidade da região metropolitana há um certo tempo e que faz muito tempo, aproximadamente um ano, que ela já não frequentava mais aquele local. Pela manhã aqui, os familiares vieram trazer café e encontraram esse homem, infelizmente, sem vida. Um detalhe, aqui na residência, uma residência bem fechada, portão, as janelas, a informação aqui dos parentes é que possivelmente um criminoso tenha passado por essa janela aqui, entrou na casa do seu assírio. Ele foi encontrado morto, ao lado da cama, com sinais de violência pelo corpo. Possivelmente ele lutou com os criminosos. Depois disso, os assassinos desapareceram. E tinha o cachorro ali que lhe solta, ele sempre soltava o cachorro, nem o cachorro não está aí, não sei o que fizeram também, se mataram, está aí, não sei, não vi. Olhando assim, num primeiro momento, vocês sentiram falta da televisão? Uma televisão que ele tinha recém comprado? Faz uns três meses, televisão. Daí, no chão, assim, estava a capa do celular dele, deixaram a capa e levaram o celular. O celular também. Costumava ter uma certa quantia de dinheiro? Não, sempre tinha dinheiro. Ele era aposentado. Nos faz presumir que seriam pessoas que conhecem, ou uma das pessoas que, pelo menos, conheciam a rotina, até pelo fato de saber que a janela da casa dele não ficaria fechada, né? Ficaria apenas entreaberta, que você iria pular para dentro, aonde você sairia, né? Nós não sabemos se ele estava acordado no momento ou não, mas, pelos relatos, a família, naquele horário, ele estaria dormindo, então, quando do ingresso, então, possivelmente, era alguém que também conhecia essa rotina, de saber que ele dormia em um determinado horário, acordava em determinado horário, né? E, possivelmente, também se aproveitou dessas informações, vamos dizer, privilegiadas, para praticar esse delito de latrocínio. A principal suspeita tem um histórico de problemas com a justiça. Depois do crime, ela sumiu. Na casa, foram encontradas digitais dela, próximo ao corpo. Seria essa mulher, eventualmente, um dos autores, né? Deduzindo que teria um segundo autor, por quê? Porque essa pessoa teria entrado em luta corporal com a vítima e teria perdido a parte da prótese dentária. Então, e ela, quando presa, né? Ela estava com todos os dentes. Então, no princípio, não teria sido ela que teria entrado em luta corporal. Uma pessoa que já tem histórico de problemas com a justiça. Sim, inclusive, ela já teve duas condenações, né? Por crimes diversos. E estava usando tornozeleira. Depois do momento que ela rompeu a tornozeleira, aí, por isso que foi expedido o mandado de prisão contra ela. E aí, foi dado, agora, fiel cumprimento. Ela foi ouvida aqui na delegacia e foi dado fiel cumprimento ao mandado de prisão, estando ela presa à disposição do Poder Judiciário, referente a esse mandado de prisão. Temos o Tiago agora. Tiago, o que nós temos mais de informação sobre esse caso? Vamos ver se a gente agora consegue conversar com o Tiago. Pois não, Tiago? É. É isso, Jássio. É triste porque o seu Assir, ele chegou a abrir a casa dele. Ele mora numa espécie de morava, né? Numa espécie de uma chácara no bairro de Tatuquara. E aí, ele coloca a Kathleen para morar nessa chácara, porque ela alega ser usuária de drogas, que era viciada em drogas, mas que tinha abandonado o vício da droga e que tem dois filhos, a Kathleen. Ele abre o espaço para ela, ela vai morar nessa chácara, numa casa lá que estava sem uso, dentro da chácara do seu Assir. E ali, infelizmente, ela vê a possibilidade, de repente, de conseguir dinheiro fácil e é apontada, então, como a principal suspeita do crime. Até porque digitais dela... E aí, a prova material, a doutora Márcia Marconi sabe disso, não tem como contestar, porque a digital fica lá. Inclusive, ela tinha saído recentemente, tinha ido para a Fazenda Rio Grande. Aí, o delegado fala assim, olha, a gente encontrou no depoimento, a gente encontrou as suas digitais. Ela fala, ah, mas é porque eu morei lá há um ano. Mas o delegado falou, não, mas a digital só fica três dias. Depois, a digital some. Aí, ela acaba abrindo o coração lá na polícia e os investigadores, agora, da Furtos e Roubos, procuram pelo comparsa, pela pessoa que ajudou a praticar o crime. É uma pessoa, viu, Ojasso? Para finalizar, é que usava uma prótese dentária e o seu Assir, ele chegou a lutar com esse homem no dia do crime e ele perdeu a parte da prótese. Então, ele está banguela. Então, provavelmente, ele deve ser identificado nas próximas horas e preso, Ojasso. Eu fico pensando, sabe o quê, Tiago? Que essa gente é muito má, muito má mesmo, né? Porque a Ketri, se ela fez, se ganhou a confiança do seu Assir, né? Se chegou a morar na casa dele, né? Ela teria muito mais a ganhar com essa amizade, com esse relacionamento com o seu Assir, do que cometendo um crime como esse, arrumando um capanga, um cupincha, né? Um bandido para ser parceiro, para ir lá e eliminar, tirar a vida do homem, que poderia ajudá-la muito mais. Um homem de 70 e poucos anos, ainda teve força. Ela e os filhos, né? É, exato. Poderia ajudar a cuidar dela, ele sozinho, né? Cuidaria dela, ajudaria a cuidar dos filhos, daria suporte. Sabe, é difícil de imaginar como é que a pessoa tem a coragem de fazer isso. É porque é má mesmo, porque não tem maldade. Só pode ter maldade no coração para fazer um negócio desse. E é o imediatismo, ou seja, que é tudo agora. Não teria essa situação de ficar mais tempo para conseguir, talvez, mais benefícios com essa pessoa. Também não sabemos se quando eles se separaram lá atrás não teve algum tipo de indisposição entre eles. Mas o fato é o seguinte, que ele ajudou essa mulher, essa mulher conhecia a rotina dele. Como a gente falou, no dia que ocorreu o crime, que a pessoa que estaria por trás disso, ou que teria feito isso, teria que ser das relações dele, exatamente por conhecer a rotina, saber que ele poderia ter dinheiro em casa, saber até como entrar nessa casa, né? E, infelizmente, acabou acontecendo essa morte, né? Esse latrocínio. Um crime bárbaro, que não tem desculpa, mas que, infelizmente, o imediatismo é que está por trás disso, ou seja, a pessoa quer ganhar o que é do outro para ontem. Já. Por qual motivo? Isso ela mesmo vai poder dizer, ela e o comparsa dela, né? Assim como ela foi imediatista, a polícia foi rápida e já esclareceu o caso. Papo encerrado. Obrigado, Tiago. A Arena Mundo Rico chegou em Curitiba e...